Atacante do Real Madrid batendo o recorde de lenda do clube. Clube médio contratando o jogador badalado do futebol europeu. Jogador importante da seleção brasileira se destacando em Madrid. Isso e muito mais é o que vamos ver agora. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje da temporada 87-88 do Campeonato Espanhol à La Liga. Um campeonato que contou pela primeira vez com 20 clubes e teve o Real Madrid como defensor do título. O clube merengue vinha de um bicampeonato espanhol e estava aí buscando o Tri. Aquela temporada contou com um mercado de contratações bastante agitado e trouxe aí muitas novidades para o futebol espanhol. Agora trazendo as principais informações, os destaques e reforços de cada clube, a classificação final e também pedir o seu apoio para o canal, inscreva-se, ative o sininho, ative as notificações para você não perder nenhuma novidade que virá aqui no Placar Vintage no futuro, ok? Muito obrigado desde já, vamos para os destaques. Começando pelo Las Palmas, que terminou a temporada anterior na 14ª colocação e tentava aí melhorar sua colocação nessa temporada. Para isso, contou com poucas chegadas, apenas ali destaque foi o do meia húngaro, Laszlo Daica, do Budapest Romved, do seu país. Como destaques, a equipe já tinha no seu elenco o lateral esquerdo Javier Campos e o atacante Narciso. O ativador da equipe, mais uma vez, foi Jorge Contreiras, atacante chileno, que marcou 12 gols na temporada. Vamos ao espanhol. A equipe de Barcelona terminou a temporada passada na 3ª colocação, uma ótima campanha na temporada 86-87. Contou com algumas chegadas para tentar melhorar nessa temporada, que foram o lateral direito Santiago Urquiaga, que veio do Atlético de Bilbao, Javier Zubilaga, meia que veio da Real Sociedad, e o atacante Sebastián Lozada, que veio do Real Madrid Castilha. Como destaques, a equipe já tinha o meia dinamarquês John Lauritsen e o atacante Michel Pineda. O ativador da equipe foi outro destaque, Ernesto Valverde, atacante aí, nome muito conhecido no futebol espanhol, ele fez 9 gols pelo clube. Vamos ao Sevilla, que terminou a temporada passada na 9ª colocação, contava aí com as chegadas, primeiro, do seu novo treinador, Javier Ascargorta, treinador muito experiente no futebol espanhol, vinha aí para o seu novo clube, ele que treinou o Valladolid na temporada anterior. Como reforços para o campo, a equipe teve como destaques a do meia uruguaio, Pablo Bencoetchea, que veio do Montevideo Wanderers, do seu país. Luiz de la Fuente, lateral esquerdo, veio do Atlético de Bilbao. Do Botafogo, aqui do Brasil, veio o lateral direito, Josimar, grande destaque da seleção na Copa de 86, chegava aí para reforçar o Sevilla, junto também do zagueiro Pepe Salgueiro, que veio do Real Madrid. Como destaque, a equipe do Sevilla já tinha os atacantes Ramon e Xolo. O artilheiro da equipe foi um dos reforços, Pablo Bencoetchea, o uruguaio, já chegou realmente com grande destaque na equipe, marcou 12 gols naquela temporada. Vamos ao Osasuna agora, a equipe de Pamplona terminou a temporada 86, 87, na 15ª colocação. Tentava aí, o desafio era melhorar essa colocação na temporada atual. Como chegadas, a equipe teve o meia inglês Sammy Lee, que veio do Queen's Park Rangers, do seu país, o zagueiro Pepin, que veio do Raio Vadecano, e o meia Piso Gomes, que veio do Atlético de Bilbao. Como destaques, a equipe tinha no seu elenco o meia Francisco Ripodas, o atacante irlandês Michael Robinson, e o meia Andoni Goicoetchea, que foi o artilheiro da equipe naquela temporada, com 11 gols marcados. O Sabadell, 17º na temporada anterior, quase é rebaixado, mas conseguiu se salvar. Chegava aí para essa temporada tentando fazer uma campanha melhor. Trouxe uma penca de reforços para o seu elenco, tentando aí melhorar a sua colocação. Então, como chegadas, a equipe teve o atacante argentino Júlio Zamora, e Juan Rubio, outro atacante, ambos vieram do Atlético de Madrid. Do Barcelona, chegaram os zagueiros Steve Fradeira, o meia Jordi Vinaus, e o meia Josep Vidarroia. No meio daquela temporada, chegou um estrangeiro, o atacante iugoslavo Blagoja Kitanovski, que veio do Radnik, do seu país. Como destaques, a equipe tinha o meia Perico Alonso, que tem uma curiosidade bem legal sobre ele. Ele é pai de Mikel e Xabi Alonso, grandes jogadores aí, bem conhecidos aí do futebol espanhol, e o Xabi até é conhecido mundialmente, jogou em grandes clubes. O atilheiro da equipe foi um dos reforços, Juan Rubio, atacante, que marcou sete gols no campeonato. Vamos agora falar do Valencia. A equipe voltava aí para a primeira divisão com moral, foi campeão da segunda divisão da temporada anterior, ano em que disputou pela única vez, até o momento que esse vídeo está sendo gravado, a segunda divisão do campeonato. Só foi rebaixado uma vez em sua história e chegava aí de volta à primeira divisão. O técnico da equipe era o lendário Alfredo de Stefano, que ele conseguiu trazer o clube de volta para a Liga, porém a campanha na volta do seu retorno não foi das mais satisfatórias. Ele acabou saindo no meio do campeonato, mas fica aí o registro. Ele trouxe, conseguiu fazer um bom trabalho e trouxe o Valencia de volta. Como chegadas para o campo, a equipe teve o lateral esquerdo Nando, que veio do Sabadell, o meia argentino Rubem, Ciraolo, que veio do Niu e os Old Boys da Argentina. E no meio daquela temporada, uma contratação de impacto. O clube tirou o atacante Agelino, Raba Madje, do Porto, que naquela época era o atual campeão da Copa dos Campeões. Como destaques, a equipe já tinha Javier Subirats, meia, e outro meia, Fernando, foi o artilheiro da equipe, com 10 gols marcados. O esporte em Girón, veio de uma quarta colocação da temporada anterior, uma campanha excelente. Contou com as chegadas de Iñaki Eraná, meia que veio do recreativo Ruelva, e o atacante uruguaio Vilmar Cabreira, que estava de volta ao futebol espanhol, ele veio do Nice, da França. Como destaques na equipe, o elenco já tinha os irmãos Ablanedo, destaques aí do clube há várias temporadas, José Luiz, zagueiro, e Juan Carlos, o goleiro. O artilheiro da equipe foi o meia, Joaquim, que marcou 15 gols naquela temporada. Atlético Bilbao, chegava aí, de uma décima terceira colocação na temporada anterior, contratava aí um grande treinador, fez muita história no futebol inglês, Howard Kendall, chegava aí, depois de dois títulos conquistados nas últimas três temporadas com o Everton, dois títulos do campeonato inglês, chegava aí com a sua experiência para tentar fazer o Bilbao alçar voos mais altos. E com ele, chegou um atacante de peso também, Pedro Uraldi, que veio do Atlético de Madrid. Como destaques, a equipe já tinha o zagueiro Patsy Ferreira, e o atacante Manuel Sarabia. O artilheiro da equipe foi o grande reforço, Pedro Uraldi, já chegou com grande destaque na equipe, marcou 15 gols naquela temporada. O Maggioreca chegava aí, depois de uma quinta colocação na temporada 86-87. Como reforços, a equipe teve as chegadas do zagueiro Nino Lema, que veio do Celta de Vigo, Júlio Lorente, lateral direito, que veio do Real Madrid Castilha, Garcia Cortez, lateral esquerdo, que veio do Zaragoza, e o atacante Álvaro Cervera, que veio do Racing Santander. Como destaques, a equipe já tinha o goleiro da seleção marroquina, Zaki Badu, o meia Antônio Orejuela, e o atacante Francisco Higuera, que marcou nove gols no campeonato e foi o artilheiro da equipe no torneio. Vamos ao Logronhes, que chegava aí para a sua primeira temporada na história disputando a La Liga, primeira vez que conseguiu acesso para a principal divisão do futebol espanhol. Vinha de uma terceira colocação na segunda divisão da temporada 86-87. Como chegadas, a equipe teve o goleiro Juan Pérez, que veio do Las Palmas, o meia Jorge Alonso, que veio do Valladolid, Geluxo, lateral esquerdo, e Chiri Meia, ambos vieram do Racing Santander, Garcia Barreiro, meia que veio do Real Oviedo, e do Santos, veio o zagueiro uruguaio Hugo Deleon, grande ídolo aí do Grêmio, a torcida do Grêmio vai lembrar muito bem. E outro reforço de destaque naquela temporada foi Amaro Nadal, atacante uruguaio que veio do Sevilha, e foi o artilheiro da equipe naquela temporada com oito gols marcados. Vamos ao Valladolid, equipe que terminou a temporada anterior na décima segunda colocação, contou alguns reforços para tentar melhorar sua colocação nessa temporada, em que se destacam o lateral esquerdo, Rubem Bilbao, que veio do Atlético de Madrid, Gregório Fonseca, atacante, veio do Málaga, Indica, atacante, que veio do Atlético de Bilbao, e o Mea Bernardo, que veio do Asasuna. Como destaques, a equipe tinha Manolo Hierro e seu irmão mais novo, um jovem chamado Fernando, Fernando Hierro. Ele mesmo, muito conhecido em futebol espanhol, estava ali surgindo no Valladolid. Outro destaque da equipe era o goleiro Carlos Fenoy, goleiro argentino, de 39 anos, que estava nessa temporada encerrando a sua carreira após oito temporadas no clube. O artilheiro da equipe foi Manuel Penha, atacante, com oito gols marcados. Vamos ao Atlético de Madrid, sétimo colocado na temporada 86-87. Chegava aí tentando melhorar essa colocação, mas começava a temporada de forma muito conturbada, exatamente como na temporada anterior, em que teve três treinadores no comando. Nessa temporada, o Atlético de Madrid conseguiu a proeza de repetir o feito. Começou com o técnico argentino, campeão do mundo, César Luiz Menotti, campeão com a Argentina na Copa de 78, mas ele foi demitido no meio do segundo turno. Não terminou com ele, teve mais outros treinadores, outros dois treinadores até o final da temporada. Como chegadas para o campo, a equipe teve do Cádiz, o atacante Juan Pedraza, do Betis veio o meia Joaquim Parra, Marcos Alonso, o atacante veio do Barcelona, Lopes Ufarte, atacante veio da Real Sociedad. Do Valladolid vieram dois destaques, o lateral esquerdo Juan Carlos e o meia Eusébio. Do Atlético Bilbao chegava o zagueiro Andoni Goicochea, grande lenda do clube de Bilbao, após 13 anos no clube, decidiu trocar pelo Atlético de Madrid. O açougueiro de Bilbao, jogador muito polêmico no futebol espanhol, mas o principal reforço da equipe foi o atacante português Paulo Futre, foi grande destaque do Porto na conquista da Copa dos Campeões da temporada anterior. Como destaques no seu elenco, a equipe já tinha brilhando o volante brasileiro alemão, grande destaque, motorzinho da equipe do Atlético de Madrid naquela temporada, e o artilheiro Júlio Salinas, que marcou 16 gols e foi o líder no quesito gols da equipe naquela temporada. Vamos ao Múrcia, que terminou a temporada anterior na 11ª colocação, teve como chegadas o meia José Luiz Ruda, que veio do Sevilha, Resses, atacante, que veio do Hércules, do Sabadell, chegou o zagueiro Josep Costa, Pedro Cordeiro, meia, veio do Catarina, José Luiz Brown, zagueiro argentino, veio do Brest, da França, o Brown, que fez parte, fez até gol na final da Copa de 86, é um dos destaques do título da seleção argentina, e também chegou o atacante brasileiro, Luiz Carlos, que veio do Santos. Como destaques, a equipe tinha no seu elenco os atacantes Salvador Merrias e Manolo, atacante que marcou 9 gols e foi o artilheiro da equipe no torneio. O Cádiz chegava para essa temporada depois de uma temporada sofrível em 86 e 87, onde se salvou apenas no playoff final, foi o Lanterna na classificação geral, mas no playoff conseguiu se salvar. Como chegadas, a equipe teve apenas dois reforços, zagueiro Carmelo, que veio do Recreativo Ruelva, e o meio uruguaio José Salazar, que veio do Tecos do México. Como destaques, a equipe já tinha no seu elenco o atacante Luiz Cabreira, argentino, e o atacante de El Salvador, Marrico Gonzalez, que foi o artilheiro da equipe na competição com 10 gols marcados. Vamos ao Celta de Vigo agora, veio de um vice-campeonato da segunda divisão na temporada 86 e 87, chegava aí com uma boa quantidade de reforços para tentar fazer uma boa campanha em La Liga 87 e 88. Vamos a eles. Manuel Zambrano, meia que veio do Sevilha. Do Atlético de Madrid, chegaram o lateral esquerdo, Rodolfo, e o meia, Júlio Prieto. Do Logronhas, chegava o zagueiro, Noli. Do Múcia, Horácio Moyano, atacante argentino. Zoran Maric, meia atacante iugoslavo, chegava do Voivodina do seu país. E por último, o zagueiro irlandês Jim Hagan, que veio do Birmingham City da Inglaterra. Como destaques, a equipe tinha o atacante brasileiro Baltazar, o artilheiro de Deus, chegava aí para mais uma temporada no Celta. O artilheiro da equipe não foi ele, foi um dos reforços, foi o meia, Júlio Prieto, que marcou oito gols no campeonato. Vamos ao Bassa, o Bassa que vinha de um vice-campeonato na temporada anterior. Chegava aí com um começo um pouco conturbado, o treinador Terry Venables, após quatro jogos, após os quatro primeiros jogos daquela temporada, ele foi demitido, encerrava aí um ciclo de mais de três temporadas no comando do Barcelona. Para seu lugar, chegou o técnico Luiz Aragonés, que treinou o Atlético de Madrid em boa parte da temporada anterior. Ele chegava aí para substituir o técnico inglês, chegava aí para uma nova experiência no futebol espanhol. Para o campo, a equipe não teve reforços, aproveitou apenas jogadores da base. Como destaques, a equipe tinha o goleiro Andoni Zubizarreta, o meia Vitor Munoz e o outro meia o alemão Ben Schuster. O artilheiro da equipe foi o atacante matador inglês Gary Lineker. Na sua segunda temporada, marcou aí 16 gols e cravou aí a segunda artilharia seguida do time em La Liga, dois anos seguidos sendo o artilheiro do Barcelona. Vamos à Real Sociedad, que vinha aí para a sua terceira temporada com o John Toshak no comando. O clube vinha de uma décima colocação na temporada anterior. Contou com um mercado modesto apenas a chegada do lateral direito Miguel Fuentes, que veio do Eibar. Como destaques, a equipe já tinha no seu elenco o lateral direito Lopes Recarte, o meia Jesus Zamora e os irmãos Baqueiro, Santiago, atacante e José Maria, o craque da equipe, que foi mais uma vez o artilheiro da equipe com 17 gols marcados, cravando a sua quarta temporada seguida, terminando como artilheiro da equipe no campeonato. Vamos ao Betis. O Betis vinha de uma oitava colocação na temporada 86-87. Como chegadas, contou com Patrício Iainez, atacante chileno que veio do Zaragoza. Sanches Valles, zagueiro do Valladolid. Do recreativo Ruelva, vinham Julio Garcia, zagueiro. E Cristóbal, meia. Outro meia que chegou foi José Luiz, e esse veio do La Corunha. Como destaque, a equipe já tinha o atacante Pauli Rincon. O artilheiro da equipe foi José Luiz, meia, reforço, um dos reforços, veio do La Corunha, já estreou na equipe do Betis com sete gols marcados, foi o líder na artilharia da equipe. Real Zaragoza, terminou a temporada anterior, na sexta colocação, tentava ir melhorar. Para isso, contratou reforços, como o zagueiro Tino, do Racing Santander. Albert Roca, zagueiro do Sabadell. Miguel Pardesa, atacante, que estava retornando ao clube, ele veio do Real Madrid, mas agora estava retornando em definitivo. José Maria Lumbreiras, meia, e Jesus Orejuela, atacante, ambos vieram do Ossasuna. Juanito, zagueiro do Las Palmas. E no meio daquela temporada, o Zaragoza anunciou o reforço de peso. O meia, holandês, Frank Heikardt, surpreendia e assinava com o Zaragoza. Ele que terminou a temporada anterior pelo Ajax, mas brigou com o técnico Johan Cruyff e saiu do clube holandês para assinar com o Sporting de Lisboa. Ele chegou até a se apresentar em Portugal, porém, o Sporting não conseguiu negociar com o Ajax a tempo e acabou perdendo a inscrição dele nas competições que o Sporting iria disputar. Por isso, o Sporting resolveu emprestá-lo para o Zaragoza no meio daquela temporada. Como destaques, a equipe tinha o meia e capitão da equipe Juan Senhor e o atacante uruguaio Rubens Sosa, que marcou 18 gols e foi mais uma vez o artilheiro absoluto no campeonato. Vamos encerrar com o atual bicampeão, o Real Madrid, que chegava como campeão na temporada anterior no seu bicampeonato. Começava a trajetória para tentar o tricampeonato. Continuava no comando com o técnico holandês Leo Benhacker na sua segunda temporada pelo clube. Essa foi a última temporada do zagueiro António Maceda, grande destaque da seleção pré-Copa de 86 e do futebol espanhol. ele que teve que se aposentar precocemente aos 31 anos de idade por conta de uma séria lesão que teve no joelho com a seleção durante a Copa de 86. Como chegadas para aquela temporada, o Real Madrid contou com Miguel Tendilho, o zagueiro, que veio do Múrcia. Paco Lorente, meia, veio do grande rival, o Atlético de Madrid. E Munhoz Pérez, lateral esquerdo, veio do Valencia. Como destaques, a equipe tinha o meia Michel, o atacante o El Buitre, Emílio Butragueño e o atacante mexicano Hugo Sanches, lendário atacante dos merengue. Ele mais uma vez foi o artilheiro da equipe no campeonato com 29 gols marcados. Na classificação final, tivemos a confirmação do poder absurdo do Real Madrid naquela época. O Real Madrid conquistando o seu tricampeonato espanhol, três vezes seguidas campeão espanhol, repetindo a campanha da temporada 85-86, quando terminou 11 pontos na frente do segundo colocado, confirmando aí o Real Madrid como uma força praticamente indestrutível no futebol espanhol naquela temporada. O time vice-campeão dessa vez foi a Real Sociedade John Toshak, fez uma campanha excelente, terminando na segunda colocação com 51 pontos. O Atlético de Madrid ficou em terceiro com 48 e o Atlético Bilbao em quarto completou aí o trio que se classificou para a Copa da UEFA. O Barcelona terminou na sexta colocação, um resultado bem abaixo do pretendido pelo clube catalão, porém na Copa do Rei o time brilhou na final contra a Real Sociedade e garantiu o título e a vaga para a Recopa Europeia na temporada seguinte. Como rebaixados, de forma direta, tivemos o Sabadell e o Las Palmas, ambos terminaram com 29 pontos. No playoff do rebaixamento ficaram o Real Múrcia com 31 pontos e o Mallorca com 30. E no playoff, Múrcia e Mallorca enfrentaram o Real Oviedo e Raio Vallecano, o quarto e o quinto colocado da segunda divisão daquela temporada. Seria o terceiro e o quarto, mas o Castilha era o time B do Real Madrid, então não podiam disputar a mesma divisão, logo as vagas ficaram para o quarto e o quinto. E no resultado final, o Múrcia conseguiu se salvar no playoff, enquanto o Mallorca não conseguiu, acabou rebaixado. Com isso, foram definidos os três que subiriam para a temporada seguinte. O Málaga, que foi o campeão daquela temporada na segunda divisão, em segundo, o Elche e o Real Oviedo, que foi o quarto colocado, mas conseguiu a vaga ao ser um dos dois melhores do playoff. Vamos falar agora do rendimento dos clubes espanhóis nas competições europeias naquela temporada, começando na Copa dos Campeões, onde o Real Madrid só pegou pedreira naquela edição. Eliminou o Napoli de Maradona logo na primeira fase, o Porto, que era o atual campeão naquela ocasião, e o Bayern de Munique vice na temporada anterior. O Clube Meringue, porém, acabou eliminado nas semifinais, quando perdeu para o PSV de Goose Hidink, pelo critério dos gols fora. PSV que viria a ser o campeão daquela edição na final contra o Benfica. Na Copa da UEFA, começando com o Sporting de Rond, que foi eliminado pelo Milan logo na primeira fase. O Barcelona foi eliminado nas quartas, foi até as quartas de final, e perdeu para o Bayern Leverkusen da Alemanha. E o seu rival na Cataluña, o Espanhol, fez campanha excelente, eliminando Milan e Inter, os rivais italianos, e chegando até a final. Porém, perdeu para o mesmo Ogoz do seu rival Barcelona. O Bayern Leverkusen acabou o campeão daquela edição. Na época, a final era em dois jogos. No primeiro jogo, o Espanhol venceu por 3x0. No segundo jogo, o Leverkusen conseguiu devolver o placar. O Leverkusen quitiu o brasileiro Tita, que inclusive fez um dos gols, e acabou ganhando nos pênaltis. Encerrando, na Recópia Europeia, a Real Sociedad foi eliminada logo na segunda fase pelo Dinamo Minsk da União Soviética, graças ao critério de gols fora. Chegamos para falar da artilharia do campeonato. O campeonato que teve uma média de gols de 2.39 por jogo. Mais de 900 gols naquela temporada, muito boa a média. Como líder, mais uma vez, tivemos Hugo Sanches, que marcou 29 gols, o artilheiro máximo do campeonato. O Hugo Sanches, que terminando o artilheiro dessa temporada, ele igualou o recorde de Alfredo de Stefano, por ter sido o artilheiro do campeonato por quatro temporadas seguidas. ele foi artilheiro uma temporada pelo Atlético de Madrid e no tricampeonato do Real Madrid ele foi artilheiro do campeonato em todos eles. Em segundo, Rubens Sosa, o uruguaio matador do Zaragoza, fez 18 gols, uma diferença de 11 gols para o Hugo Sanches, mas ainda assim a temporada excelente do Sosa. Em terceiro, o meia artilheiro José Mari Baqueiro da Real Sociedad, que terminou com 17 gols. Outras curiosidades é que o meia brasileiro alemão foi eleito o melhor estrangeiro daquela temporada de La Liga pelo Dom Balon. Dom Balon é uma premiação extremamente conceituada no futebol espanhol, então fica esse registro do alemão se destacando no campeonato espanhol. O prêmio Zamora de goleiro com melhor média de gols sofridos naquela temporada foi o Buio, goleiro do Real Madrid. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like para dar uma fortalecida aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos que virão aqui no Placar Vintage. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e amantes de futebol assim como você e também de comentar o que você achou. O que você achou daquele Real Madrid, daquela temporada do futebol espanhol? Comenta aí abaixo, bora participar, bora fazer o canal junto comigo, porque vocês são peça-chave desse canal. Também não deixe de conferir a playlist do campeonato espanhol com outros vídeos de outras temporadas que eu já trouxe até aqui no canal. Essa foi a temporada 87-88 da La Liga. Muito obrigado pela atenção ao canal Placar Vintage. Até o próximo vídeo. Um abraço.